Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Começo pela última questão, dizer que as suas palavras poderiam ser também minhas. Vamos, em 2020, trabalhar com todo o conjunto na Assembleia da República, no sentido de aprovarmos um Estatuto de Antigo Combatente digno e consensual. Sr. Deputado, fez várias questões relacionadas com a necessidade de valorização dos recursos humanos. Em boa medida, eu posso estar de acordo com a forma como caracteriza alguma degradação que teve lugar ao longo de muitos anos e que se faz sentir depois nas dificuldades de recrutamento, e, em particular, num momento em que a economia não sofre de desemprego. Eu não colocaria toda a ênfase, o Sr. Deputado também não o fez, não quer ser injusto, mas na problemática da remuneração. É um fator, entre outros, mas há outros, há outros fatores relevantes e nós vamos ter de trabalhar em todas as dimensões, incluindo nessa remuneratória que referiu. O investimento que estamos a fazer na Lei de Programação Militar, através da Lei de Programação Militar, é um investimento que visa também melhorar as condições de trabalho dos nossos militares. A Lei de Infraestruturas Militares vai criar melhores condições de habitabilidade. Eu fiz referência na minha intervenção inicial a três casos concretos, mas haverá outros e é necessário, evidentemente, isso tem a ver com o comentário que fiz anteriormente, sobre a necessidade de repensarmos para a geração atual, a geração que nasceu em torno do princípio do século, aquilo que são as condições oferecidas para o serviço militar nas Forças Armadas. Nós não podemos tê-los como foi a experiência que eu tive, quando fiz o serviço militar obrigatório, viver numa caserna, enfim, com condições que eu nem quero caracterizar para não ofender a sensibilidade dos presentes. Ora, nós, de facto, já fizemos progresso, mas temos muito mais progresso a fazer em termos de oferecer condições dignas de vida aos nossos militares, também no âmbito daquilo que é a gestão da sua carreira. As promoções, o ritmo em que se têm feito as promoções não tem sido ideal e o nosso objetivo agora e ao longo dos próximos desta legislatura é normalizar a calendarização das promoções para que os militares, para que os militares possam ter, enfim, expectativas realistas em relação àquilo que é o calendário de promoção e também para que o próprio EMFAR seja cumprido e para que o bom funcionamento das Forças Armadas não seja prejudicado por atraso nas promoções. Um dos aspectos que referiu, relacionado também com esta matéria da atratividade, diz respeito ao sistema de saúde militar e, Sr. Deputado, fez referência a uma visita ao AGFAR em que se verificou que os quadros não estão preenchidos, que há falta de médicos. Dois elementos importantes para esta reflexão. Em primeiro lugar, o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, neste orçamento, tem um aumento de 3% na linha para pessoal, em boa medida para permitir o recrutamento de 25 médicos para o Hospital das Forças Armadas. Portanto, há aí desde logo uma resposta, mas é necessária também uma outra resposta estrutural que está em curso e que é a criação de condições para que os médicos sejam geridos de forma lógica, otimizando o conjunto de recursos médicos que nós temos nas nossas Forças Armadas. Foi por isso que fiz um despacho. atribuindo ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, isso agora precisa de ser apurado nos seus detalhes, porque é um processo que não é simples e isso será feito ao longo das próximas semanas, colocando no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas a responsabilidade pela gestão do conjunto de médicos nos três ramos, a partir do posto de capitão, ou seja, a partir do oficial superior para cima, haverá uma gestão integrada, porque, só por enorme coincidência, é que uma gestão pensada, três gestões diferentes pensadas em cada um dos ramos, produziria o resultado ótimo para o Hospital das Forças Armadas. Não tem sido o caso, nem poderíamos imaginar que tal viesse a ser o caso, e, portanto, vamos centralizar a colocação, as decisões sobre colocação de médicos no HFAR, no Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, que de resto têm responsabilidade pelo HFAR. Nós, ao criar condições para que jovens façam formação especializada dentro das Forças Armadas, no caso de pilotos da Força Aérea, no caso de médicos, no caso de vários outros, nós estamos também a estabelecer, com esses jovens, um contrato. E a quebra desse contrato, ou seja, a saída das fileiras antes do tempo indicado, e que varia de caso para caso, obviamente obriga a uma indemnização. Essa indemnização tem sido, por vezes, elevada, em função da atratividade de alternativas de vida no mundo civil. Ora, nós temos hospitais privados, temos sistemas de saúde do setor privado, que permitem, que oferecem as condições para indenizações elevadas e, obviamente, que eu preferia que não houvesse indenização nenhuma e que ficassem na carreira. Mas temos aqui de saber, algo que vai demorar algum tempo, adequar as nossas realidades no setor público, porque isto não é uma particularidade da saúde militar, no setor público, há concorrência que vem do setor privado. E, obviamente, que uma das formas de o fazer é dar aquilo que só o público pode dar, que é condições de atratividade internas dentro de uma gestão de carreira ao longo dos anos. E, mais uma vez, reporto-me à reforma que está em curso e que pretende valorizar os médicos e os enfermeiros, os recursos humanos da saúde militar dentro das Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Muito obrigado.